E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de The Witcher 3. Hoje estamos aqui na cidade de Novigrá e vamos fazer o contrato Prazeres Letais. Vamos falar com o guarda aqui perto da ponte. Estou aqui pelo serviço. Vim falar do contrato. Oh, bem. Uma patrulha noturna foi massacrada. Eram homens fortes, todos armados até os dentes. Deve ter sido uma fera. Deve? O que faz você achar isso? Se você visse os cadáveres... Vamos falar sobre o pagamento. Vamos falar sobre o meu pagamento antes. Eu sei o que meus serviços valem. Vamos colocar aqui na metade, mais ou menos. 300, vai. Essa é melhor, mas ainda é demais. Tá, vamos baixar um pouquinho. Essa é melhor, mas ainda é demais. Ok, amigão. Vamos baixar mais um pouco. Essa é melhor, mas ainda é demais. Tá complicado, hein, amigão. Os cadáveres, conte-me sobre eles. Como estavam os corpos? Nunca vi nada como isso na minha vida. Eu vi uma boa quantidade de cadáveres. Já ouviu falar de gente que morre no deserto da Zerricânia só por causa do calor? Esses cadáveres vieram direto dessas histórias. Os cadáveres foram enterrados? Os cadáveres foram enterrados? Onde? A ordem era para queimá-los. O nosso médico deveria dar uma olhada antes. Fale com ele, ele está nas docas agora. Verei o que posso fazer. Nós pagamos? Os rapazes e eu juntamos o que tínhamos para uma recompensa. Beleza, então. Contrato prazeres letais. Vamos por aqui. Temos que obter informações do médico. Ele está aqui nas docas. Muito bem, já estamos chegando. E é que... Você é o médico. Com o que posso ajudar? Estou investigando os guardas mortos. Ouvi dizer que você fez as autópsias. Os amigos deles te contrataram? Que bom, fico feliz em ajudar. Temos três opções aqui. Vamos perguntar todas a ele. Encontrou alguma marca de garra nos cadáveres? Presas, não. Garras, não exatamente. Só arranhões. De unhas, provavelmente. Das suas aventuras com prostitutas. O último cadáver. Onde ele foi encontrado? Em um beco junto à rua que vai das docas ao distrito dos bordéis. Alguém o deixou lá no meio da noite. Preciso examinar aquele local. Vamos colocar a última opção agora. Ouvi dizer que eles foram dissecados. Ouvi dizer que os corpos foram dissecados. Você também acha que uma fera os matou? Eu não. Os corpos foram desidratados, mas quem sabe tentaram pegar um mago que lançou um feitiço horrível sobre eles. Foi desidratação? Não exatamente. Embora eu não saiba ao que comparar isso. Obrigado. Tenho que ir ver o local onde foram encontrados. Boa sorte. É bem estranho, né? Não deu a entender muito bem o que seria isso. Agora vamos examinar a cena do crime. Olha a qualidade do gráfico, né? É simplesmente absurda. Estamos chegando aqui. Vamos pela direita mesmo. E chegamos. Vamos usar os sentidos de bruxo. Já dá pra ver que tá cheio de pegada. Essa daqui era uma pista falsa, mas eu vi que tem algumas ferraduras aqui, ó. Bem estranho, hein? Agora vamos ter que seguir os rastros. Por onde que tá indo isso? É, é por aqui mesmo. O que será que tem casco de cavalo, hein? E anda sobre duas pernas. Essa missão aqui eu não lembro de ter feito. E agora? Pra onde que vai? Será que é por aqui mesmo? Ah, é por aqui, ó. Eu acho que pulou aqui. Tá, não dá pra gente entrar. Ah, tem uma pista aqui, ó. Agora dá pra gente seguir o cheiro. Tá indo por aqui. É bem longo o caminho, hein? Vamos falar com esse cidadão aqui. Você está bem? Então vamos entrar na casa e investigar. Tá trancado, hein? Encontre uma maneira de entrar na casa. Ih, cara. Eu tô achando que tem que ir lá por cima, hein? Só por ter aquela abertura lá já dá uma dica. Vamos ver se dá pra entrar aqui pela casa do vizinho. Já dá pra ver que dá pra arrebentar essa porta aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Por aqui nada. Temos mais um andar aqui. Temos mais uma escada. Você é idiota? Não dá pra ver que é um bruxo. Deve estar procurando alguma fera. Dê-nos uma moeda. Cavaleiro cinza. Precisa de um escudeiro? Tinha certeza que seria por aqui. Vamos ver se tem alguma coisinha pra apelhar. Acho que temos que cair. Agora temos que enfrentar a sucubo. Quem é você? Já ouviu falar em bruxos? Você veio me matar? E agora, hein? É muito estranho isso daqui. Vamos dar a opção de conversar primeiro? Não sei. Quero conversar primeiro. Por que você matou os guardas? Eu fui descuidada. Deixei que me pegassem de surpresa. Eles queriam me matar. Tive que me defender. É isso? Não há uma história de amolecer coração sobre o ódio que os humanos sentem por tudo que é diferente e estranho? Eu não costumo mentir. Também não mato sem razão. Olha, galera. Pela experiência que eu tenho do jogo, quando nós não matamos, nós não ganhamos a recompensa e não ganhamos o troféu. Então eu vou ter que escolher a opção de matar. Precisa entender. Não posso deixar acontecer novamente. Sim. Eu vi que queria me matar logo que entrou. Sinto muito. Sinto muito. São ossos do ofício. Chave para casa em Novigrá. Muta gênico de sucubo. Isso aqui é muito bom. E troféu de sucubo. Vamos ver o que esse troféu dá? É meio chato ter que matar sim, mas em todo caso vale a pena. Já está equipado o troféu aqui. 5% de ouro adicional. Temos também o mutagênico. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que o mutagênico faz? 5% de ataque. Porém, se eu não me engano, dá para fazer um negócio de alquimia com esse mutagênico. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho quase certeza que dá para fazer. Eu não sei se é poções ou se é elixires. Tenho quase certeza que tem um que precisa do mutagênico da sucubo. Ah, elixir de sucubo. É isso mesmo. E é um elixir bom. Aumenta o ataque. Então, se nós não matarmos ela, nós não vamos conseguir fazer esse elixir. Então, recomendo a vocês que façam. Porém, eu não sei se tem outros sucubos aí no futuro. Mas, mesmo assim, é melhor garantir. Agora, nós abrimos a porta aqui com a chave que nós pegamos. E temos que dar a notícia ao guarda e pegar a recompensa. Está logo adiante aqui. Os guardas foram mortos por uma sucubo. Su... Sucubo? Em nove grade? Como? Que a luz do fogo eterno proteja a cidade? Deve ter apagado algumas vezes. Seja como for, a sucubo está morta. Eis a prova. E aqui está a sua recompensa, como prometido. Passar bem. Terminamos a missão contrato Prazeres Letais e ganhamos uma boa quantidade de experiência. Duzentas e sessenta e cinco coroas. E já, já vamos pegar nível 17, hein? Falta muito pouco. Mas, galera, é o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho